Continuam as discussões em Paris da Conferência Global do Clima. E diante dos impasses sobre o novo Acordo Climático Mundial, foram criados quatro grupos. Eles vão tratar dos pontos mais polêmicos. O Brasil vai presidir um desses grupos. Liderado pela ministra Isabela Teixeira, nele será discutido o papel dos países ricos e pobres na redução dos gases de efeito estufa. De acordo com o governo, a escolha do Brasil reafirma o papel de destaque do país na agenda climática. A COP21 termina no próximo fim de semana.